Sejam muito bem-vindos à nossa live de pré-evento, o fim da candidíase, pra quem não sabe o que está acontecendo. Isso é um conteúdo do pré-evento que acontecerá de fato no dia 23 de maio e hoje eu recebo aqui a dermatologista doutora Patrícia que se prontificou em participar para orientar vocês sobre beleza natural, cosméticos naturais e tudo aquilo que você pode fazer com relação a sua pele, unha, cabelo, que muitas vezes você está em tentativas aí na busca de produtos para fortalecer o lado externo e não está encontrando, não está encontrando respostas. Eu mesma já passei aí por dermatite desidrose e recebi diversas prescrições de corticoides, cremes e tudo mais e eu deixei tudo isso de lado porque eu percebi que era uma repetição, aquilo ali não funcionava e encontrei profissionais aí conteúdos como o da doutora Patrícia que me ajudaram profundamente e também hoje utilizo vários produtos cosméticos naturais, confesso que não utilizo todos os cosméticos naturais mas boa parte deles são naturais. Então vou colocar aqui a doutora Patrícia pra gente conversar. Vocês que estão aqui, coloque as dúvidas aqui nos comentários que a gente vai olhando aqui as dúvidas de vocês e vai conversando com a gente nessa troca. Patrícia, muito obrigada com o seu tempo. Imagina, é um prazer estar aqui falando com você, Sheila, sobre... Olha a pele maravilhosa, né? Eu fico com um montão de filtro, olha e vê-lo. Ah, eu faço questão de não usar filtro pra gente poder ter assim a realidade, né? Exatamente, poder mostrar que é possível ter uma pele bonita com cosméticos naturais. Eu preciso visitar a doutora aí também pra... Interno eu sei, interno eu uso nada. Eu ouvi a confissão, que nem todos os produtos eram naturais, hein? Vou puxar a sua orelha. Confessei aqui pra todo mundo que essa busca, né? Muitos dos produtos, eu vi até as trocas que você faz ali no Instagram Algumas eu conheço, tenho até a proximidade, por exemplo, com a Bioarte, conheço a... Então são produtos aí muito bons que eu acredito, tanto na missão da empresa como no bem-estar de tudo que gira em volta da produção desses produtos, né? Que é uma troca. É troca de tudo, né? De quem está usando, de quem está oferecendo, de quem está produzindo. Mas antes da gente começar esse papo mais profundo, você me perguntasse pra quem está aqui, quem está te vendo pela primeira vez. Bacana, então. Eu sou Patrícia, sou dermatologista há 20 anos. E eu sou uma dermatologista que busca usar sempre ingredientes naturais na rotina de cuidados da pele dos meus pacientes. Essa busca, esse caminho já vem há alguns anos. Mas ocorreu mesmo, assim, a virada da chave em 2006, quando eu saí da segunda pós, que foi de medicina chinesa e acupuntura. E lá eu tive contato com os extratos, com as plantas, com as raízes, com toda essa fitoterapia oriental, basicamente. Porque foi o contato com as primeiras plantas que eu tive nessa segunda formação. Mas que me abriu, assim, um universo do poder das plantas. E não só das plantas, mas também dessa integração da alimentação, da qualidade da vida, influenciando positivamente na saúde das pessoas, no equilíbrio. Então foi uma virada, assim, foi onde eu tive realmente um primeiro contato com a medicina integrativa, a medicina preventiva. E isso realmente mudou a minha forma de ver as doenças de pele e de realmente propor tratamentos. Porque, como você falou, que você já passou por vários momentos de desidrose, de alergias, e ficar sempre nessa história do corticoide, do antialérgico, desses produtos que acabam meio que sendo só um inibidor dos sintomas. Você não consegue realmente fazer uma mudança, às vezes, impactante na saúde. Então, do mesmo jeito que você foi buscar esse seu caminho de entender essa questão da síndrome fúngica, foi procurar mais a fundo o que fazia, o papel da nutrição e da suplementação, de toda essa mudança de hábito e de modo de ver as coisas. Eu também fui buscar um caminho um pouco mais profundo, diversificado, e alternativo para as questões de pele. E aí, é isso. Tinha a busca dessa linha mais natural, medicina chinesa? Tinha algo? Tinha. Eu descobri dois hernias de disco em 2004. E eu tinha, assim, dores. Eu ficava, às vezes, muito limitada de movimento e tal, com parestesia, diminuição da força. E eu não tentava mais ficar tomando analgésico, anti-inflamatório, relaxante muscular. E aí, eu busquei acupuntura, completamente descrente, porque eu realmente não acreditava. E eu fiquei muito surpresa com o resultado. Essa neuromodulação, essa coisa de você realmente agulhar pontos, gatilhos de dor, e você promover aí a sua autorregulação e a sua autoprodução de neuroendorfinas, né? Então, aquilo ali, para mim, foi, assim, quase uma mágica. E aí, eu fiquei muito impactada. E eu falei, eu vou fazer essa pós-graduação de acupuntura, porque eu quero me agulhar. E eu me lembro que eu entrei na pós, no primeiro dia, e falei para o professor e falei assim, eu vou conseguir me agulhar, porque eu só quero aprender a me agulhar. E foi assim. Maravilhoso. E olha a volta, né? Você foi buscar você e depois você voltou tudo da sua prática, do seu trabalho. Mudou a vida. Mudou a vida, né? Mudou a perspectiva, mudou tudo. É muito doido. Eu sou muito agradecida a essa história, como você deve ser agradecida também a todas as suas questões de síndromes, de sinais fúngicos e todas essas questões, porque isso faz a gente ter um novo olhar sobre as questões, né? Sobre as patologias. E aí, a gente vai buscar não só a nossa solução e acaba ajudando o outro, né? Então, realmente, é muito legal como é que a vida nos mostra, né? Como pode ser diferente. E isso é muito bacana, né? O que você proporciona de ensinamento com a tua jornada, né? De terapia antifúngica, de mudar aí toda essa questão do dia a dia das pessoas. Então, é impressionante, assim, como isso tem um impacto, né? Teve um impacto na sua vida, na minha também, e como pode ser para as outras pessoas, né? E como faz tão bem. Não tem como a gente não falar sobre isso, né? Então, aí fica algo que a gente tem que passar essa mensagem adiante e a gente não se cansa de falar sobre isso. E começando pelo assunto pele, que, inclusive, era o meu órgão de choque, principalmente rosto, começando por essa parte, porque eu, desde muito nova, tive inúmeros problemas com acne persistente. Aí fui aquela usuária de Roacutan, sabe? Vários ciclos de isotretinoína. Antes disso, Patrícia, não sei quem está aqui acompanhando o conteúdo, a gente vai começar a falar sobre o rosto, mas depois a gente fala de outros sinais e sintomas aí que a doutora Patrícia pode te ajudar com relação aos cosméticos naturais e que também cuida da parte de desbiose fúngica, porque tudo está interligado, né? Nosso maior órgão é a pele, então... E no meu caso, eu fui aquela primeira prescrição, foi anticoncepcional para tentar melhorar a pele, depois foi flutamida, depois foi eritromicina, depois veio a isotretinoína, aí veio a maturidade e eu concluí a faculdade e depois disso eu entendi. Falei, ah, eu estou vivendo uma desbiose, né? Na real, né? Na real, eu estou com uma desbiose. Eu entendi que era uma desbiose com prevalência fúngica e tudo mais. Na sua prática, é muito frequente, ainda está muito frequente as questões de acne persistente. Você chega a identificar acne com perfil mais fúngica? Com couro cabeludo, que tem relação... Enfim, eu brinco que... Eu acho que a acne fúngica é muito mal diagnosticada, né? Ela passa, às vezes, despercebida ou confundida com a acne tradicional, que a gente está acostumado a ver, que é aquela acne do adolescente, daquele início, né? Da puberdade, com o boom dos hormônios. Então, esse tipo de acne é um tipo de acne que a gente tem lá um prazo de validade, né? Assim, vai depender, obviamente, de alimentação, de estilo de vida. E no jovem, isso é sempre um pouco mais complicado, né? Mas você tem aquela fase, que é uma fase que tem início, meio e fim. Não é uma coisa que perdure, né? Quando você tem uma acne que perdura, quando você tem uma acne com outros sinais e sintomas, então é uma queda de cabelo, um couro cabeludo irritado, descamativo, né? Que tem aí as suas questões de dermatite. Você usa o Roacutan e você tem um rebote, porque, na verdade, não é um problema da glândula sebácea, né? Essa glândula sebácea não é tão hiperativa assim. O problema, na verdade, é uma desbiose, né? É uma alteração de microbiota. Você está ali com o perfil de predomínio fúngico. Então, você tem ali outras questões que você vê que não é isso, né? Não é uma acne vulgar. É uma acne fúngica. E isso realmente é muito mal diagnosticado. Eu vejo muito e vejo acne, assim, face, essa acne que não tem relação com o ciclo menstrual, né? Então, uma coisa é a mulher, por exemplo, estar próxima de menstruar ou naquela fase de pico, né? Da fase ovulatória. Aí você tem uma espinha, né? Um cravinho dá uma inflamadinha. Isso é uma acne que até está relacionada às questões hormonais. Mas, quando não é assim, é uma acne que aparece em qualquer momento, ou logo depois, de repente, né? De uma festa, onde a gente acaba comendo mais bobagem, mais besteira. Essa acne é uma acne que está relacionada com outras questões, né? Então, são processos inflamatórios. Mais amplos, são processos inflamatórios que envolvem aí outros órgãos. Então, envolve o intestino, né? Enfim, envolve toda essa questão inflamatória mais profunda e que tende a ser muito mais crônica. E aí, você usar o rocutan, ou você usa flutamida, você está inibindo ali a produção de sebo. Você usa o rocutan, você está inibindo ali a produção de sebo. Na hora que você tira aquilo ali, existe a recorrência, né? Então, a gente, como você passou todos os protocolos convencionais já aqui em vulgar e acabou não resolvendo, você resolveu você mesma com o controle e o tratamento da sua síndrome fúrgica. É isso. E eu vejo mesmo que tem muitas mulheres que não sabem correlacionar essa questão do couro cabeludo, reclamam de descamação, de caspa, de dermatite, até a descamação aqui nas dobras, né? Na orelha, até na sobrancelha, muitas vezes, e tem as minhas e não sabem que estão com um quadro de acne fúrgica, porque não, talvez, não seja todos os dermatologistas, não sei se é isso, Patrícia, se é normalizado falar de acne fúrgica, porque tem profissionais, eu acredito que não levam em consideração a acne fúrgica, porque fungo não é algo muito importante. O fungo a gente, na verdade, aborda de outra maneira, né? Então, são as micoses das dobras, as micoses ungueais, são os quadros que normalmente a gente tem, assim, uma aula um pouco mais aprofundada, vamos dizer assim, na parte da dermatologia. Mas dependendo da formação que você tem, do hospital que você passou e da tua, enfim, especialização, era pra você ter um contato com uma acne fúrgica, saber que ela existe e atentar pros sinais, né? Assim, eu acho que a anamnese é fundamental, você poder conversar com o teu paciente em relação a isso, colher bem, né? Essa história dos sintomas, né? E dos sinais, isso é importante, porque é muito comum, né? Assim, a história que você vivenciou é extremamente comum. É impressionante, é muito comum. É, muito comum. Aqui, a Michelle comentou assim, a acne da mulher adulta, por exemplo, eu que tive um quadro persistente, eu não tenho mais, até mesmo durante o ciclo hormonal, não aparece mais, porque a questão da alimentação está muito alinhada com aquilo que eu já sei que funciona pra mim, pra minha beleza, pra saúde da pele, eu não, eu ainda não tenho um conhecimento profundo que eu vou buscar, com certeza, com a doutora Patrícia, do externo, né? Do que utilizar, dos cuidados externos, mas do interno, esse autoconhecimento dos alimentos alergênicos, aquilo que fermenta mais, aquilo que dá uma alergia alimentar tardia, a partir do momento que você conhece isso, a tua pele, ela já responde positivamente. Isso pra mim, tanto pra acne, quanto pra desidrose, que foi depois a outra questão, além das micoses, e assim por diante. Então Patrícia, se você fosse falar da questão do rosto, assim, começando por essa parte, quais são os primeiros passos que a mulher que está aqui, que está buscando ir pra essa linha mais natural, que nem conhecia, que tem uma linha natural de tratamento, talvez sempre recebesse as prescrições, ah, é o sabonete, a espuma de limpeza da marca tal. É o ácido com antibiótico associado, é isso, né? É, eu falo que hoje a gente consegue ter um receituário praticamente 100% de rotina de pele, até de tratamento de várias doenças com ingredientes naturais, tá? Então, eu acho que nos últimos, sei lá, dez anos, eu passei duas, pra duas pessoas só, eu vou acotar, só pra você ter uma ideia, né? E acabo passando justamente pra aquelas pessoas que não respondem, né? Ou que tem uma genética muito imperativa, ou questões relacionadas à juventude mesmo, à adolescência, com aquele perfil de acne, né? Do jovem, e aí mais grave porque tem uma genética que impacta, e aí a gente não consegue controlar muito bem a alimentação porque é um jovem, então esse jovem ele tá ali, né? Naquele momento que não tem uma maturidade ainda pra conseguir, né? Controlar certas coisas, mas hoje, pra maioria dos pacientes que eu atendo, eu consigo ter um receituário só com produto natural. E quando os produtos naturais às vezes não dão conta disso, então quando eu falo de produto natural, eu falo desde o produto pra limpar a pele, que aí você vai ter uma diferença muito básica, né? Você vai tirar os sulfatos e os detergentes dos cosméticos convencionais, que são muito agressores no sentido de serem sulfatos muito secativos e que modificam a microbiota da pele, né? Que removem muito a oleosidade, dando um efeito rebote nessa pele. Então você procura sulfatos mais suaves, sulfatos que vão ser derivados dos óleos vegetais. você vai procurar ingredientes nesses produtos, né? Não só no sabonete ou no sabonete esfoliante ou na espuma, dependendo do seu tipo de pele de sensibilidade, mas você vai procurar alguns ingredientes, por exemplo, que eu imagino que você deva até indicar no seu processo aí de controle da síndrome fúngica através da alimentação. Então, eu falo dos temperos, então a gente vai buscar lá o produto que tenha uma hortelã, uma menta, que a gente vai ter um tomilho, um alecrim, que a gente vai ter um orégano, a gente vai buscar essas ervas, né? Pra quem consegue identificar um pouco dos rótulos e das leituras, você vai ver que tem esses ingredientes nos cosméticos. Então, justamente, a gente ter um equilíbrio dessa microbiota sem ter uma ação nem bactericida, porque eu não quero tirar as bactérias dessa pele, eu quero deixar os fungos sob controle, mas eu também não posso nem tirar os fungos completamente. Então, a gente procura antimicrobianos que tenham um controle gentil de ação anti-inflamatória, que a gente sabe que todos esses ingredientes tem, não só pela alimentação, mas também por via tópica, pra gente tentar equilibrar essa pele da melhor maneira e desinflamar. Junto disso, tem, eu acho que você deve saber, das suplementações e do processo alimentar. Tem muitos pacientes que eu indico pra fazerem realmente um acompanhamento ou com o nutricional, ou com uma pessoa que esteja envolvida nesse trabalho de orientação em relação à qualidade da sua alimentação, porque isso, de fato, impacta muito. Se você já tem um processo inflamatório, quer seja, uma dermatite termina com IT, aí ela pode ser uma dermatite ou da desidrose, ou uma dermatite do couro cabeludo, seborreica. você ter qualquer alimentação baseada em processos e alimentos que te aumentem a inflamação, você vai só piorar as ITs todas, e aí entra a rinite, entra, enfim, tudo vai piorar. Então, aí não adianta nada. Aumenta muito. Aí começa a coçar a ouvida, aí coça a garganta, aquela produção de muco na garganta, aí vive no processo de adoecimento. Eu, por exemplo, sempre tinha questões de garganta, então era sempre infecções na garganta e tinha acne também, então é um problema quando você não tem essa informação que vocês estão entrando em contato agora, você acha que são partes do corpo totalmente separadas e que uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas esse problema fúngico que você tem na região vulvovaginal, ele está relacionado a outras questões que muito provavelmente você não está dando tanta atenção pra ele, porque está doendo mais alguma outra parte do seu corpo. Então, conforme você olha dos pés à cabeça, da unha do pé até o fiozinho do couro cabeludo, você consegue identificar o todo e você fala opa, eu estou no caos e não estou na ordem, então deixa eu voltar pra ordem. E falando em cabelo, fio de cabelo, couro cabeludo, eu, por exemplo, agora tenho a experiência de usar shampoo em barra, comprei dessas opções naturais, gosto bastante, porque o cabelo está brilhoso, gosto também, gosto muito de usar e tem muitas mulheres que se queixam da questão da caspa, da dermatite, queda de cabelo e muitas vão fazer tratamentos tópicos, uso local de minoxidil, mas não tem esse conhecimento desses produtos naturais, dessas linhas. eu sei que é muito novo porque está todo mundo acostumado com mais o shampoo tradicional ali ou da marca famosa ou de prateleira, mas também tem toda uma linha natural que ajuda no controle da saúde do couro cabeludo. eles também vão ter os óleos vegetais que vão substituir então os silicones, que vão substituir os derivados do petróleo, que são ingredientes que inicialmente dão aquela coisa do cabelo mais domada, aquela coisa mais lânguida e com menos frio, mas em compensação deixa muito resíduo no couro cabeludo, esse silicone, esse petrolato, a dimeticona, são ingredientes que vão ali se depositando no couro cabeludo e também vão alterando um pouco essa microbiota, quer seja pela alteração do pH da pele ou quer seja até tamponando às vezes, vão fazendo camadinhas mesmo de depósito no couro cabeludo, que é muito difícil às vezes a gente conseguir remover na lavagem, porque você está lavando mas você está colocando ali depois mais produto em cima, então é uma forma diferente de você cuidar da pele, os produtos são produtos diferentes também, você deve ter sentido um pouquinho de diferença no início, logo assim na transição para você começar a utilizar, às vezes um produto não vai dar certo você vai procurar o saponificado ou o não saponificado dependendo do seu tipo de cabelo, mas de um modo geral passado esse período da transição tudo flui, a mesma coisa com o desodorante, então você aprende a suar, você aprende que está ok suar, você identifica os momentos que você voltou a suar, então é toda uma reorganização desse funcionamento do nosso corpo não só glandular mas também dessa questão de você ter ali a sua fisiologia da pele funcionando em dia vamos assim dizer sem nenhum grande obstáculo e as coisas depois se acertam e é impressionante depois como as pessoas percebem como a alimentação piora um pouco o cheiro dá mais oleosidade no couro cabeludo aumenta a produção glandular o cheiro do do suor axilar fica um pouco mais marcante é impressionante como as pessoas começam a associar hábitos e atitudes e escolhas com uma piora desse equilíbrio é engraçado isso, sabe? Você dá mais atenção porque o que acontece é que algumas pessoas estão acostumadas com as mesmas marcas com os mesmos produtos e aí param em relação a produção daquilo que é natural pelo corpo porque você está sempre usando alguma coisa ou para mascarar ou para higienizar sempre da mesma maneira e aí conforme você vai fazer pequenas trocas que isso ajuda tudo no processo de você eliminar as toxinas do teu corpo você facilita isso porque você começa a não colocar tantos produtos para o seu corpo ter que eliminar porque tudo aquilo que tem muitos componentes artificiais parabenos sulfatos enfim esse teu corpo ele vai ter um trabalho ali para eliminar fora tudo a gente entra em contato todos os dias que faz parte da vida mas imagina você está vivendo um quadro fúngico síndrome fúngica candidíase está ali usando várias medicações de repetição está com uma alimentação assim né daquele jeito e ainda coloca vários produtos na pele no couro cabeludo e isso não facilita o processo dificulta é claro que a intenção não é que você sai e você consiga mudar tudo que você está utilizando mas é te mostrar uma nova possibilidade que existe um novo caminho e aos poucos eu ainda estou aqui em transição então já tenho informação há bastante tempo mas ainda estou na minha transição do processo isso faz parte aí do nosso é um processo né é um processo até porque tem hábitos e produtos que você gosta né e aí você tem lá um apego né em relação a época que você começou a usar como obteve uma melhora XYZ enfim é todo é um processo mesmo de você primeiro quebrar alguns preconceitos em relação aos produtos naturais achar que é coisa né de hippie ou coisa só a base de planta que não funciona que não tem performance a gente a gente tem aí né umas questões que às vezes a gente já ouviu né eu já ouvi de colegas né então isso é imagino que as pessoas devam escutar muito isso né e achar que não tem produto bacana que não tem produto que é tudo ou feito de uma forma artesanal não desmerecendo os artesanais mas a gente sabe que tem muita coisa que às vezes não é tão boa mas lá no Instagram eu coloco muitas marcas e boto muitas dicas de como a gente conseguir fazer algumas escolhas né obviamente isso às vezes é individualizado então como você falou a pessoa que tem uma pele mais sensível ou que tem processos inflamatórios ou que tá com uma micose na unha a gente vai ter que fazer uma avaliação e ver né há quanto tempo tá essa micose esse problema o que que já usou o que que não usou se tem resistência a alguma coisa a gente sabe que hoje em dia a gente tem alguns fungos resistentes né antifúngicos tradicionais então eles acabam sendo um desafio principalmente quando você falou de micose de unha esse é um grande problema a micose de unha demora pra gente conseguir controlar né é uma das infecções fúngicas mais difíceis da gente conseguir eliminar primeiro porque às vezes tem um rebote muito rápido a pessoa interrompe ali o tratamento que às vezes demora meses até ano e aí ela bota um sapato fechado aquele sapato tava contaminado com né com algum fungo a pessoa não não controlou ali o ambiente pintou a unha pra um casamento e aí esqueceu de dar continuidade aquele fungo toma de novo conta da unha muito rapidamente então tem coisas que são mais difíceis que são desafiadoras mas dá pra gente fazer com os ingredientes naturais administrando os óleos essenciais então tem várias formas e manejos que acabam sendo individualizados né como você também deve ter na sua na sua jornada aí algumas dicas mais específicas pra quem tem mais candidias e pra quem tem mais né questão de dermatite então é uma coisa que você vai adaptando as queixas das pessoas né e essa questão do cabelo inicialmente da unha também eu tive experiência posso até compartilhar aí como como foi a minha jornada falo que eu passei foi o corpo inteiro né e o lado para aqui contar que resolve dá certo funciona e você se liberta do super crescimento de fungos a minha tentativa ali dos xampus eu comprei três opções de marcas assim que eu já já confiava na produção e fui experimentando foi exatamente isso fui experimentando vendo percebi como meu cabelo respondia e super me adaptei e muitas pessoas não sabem mas tem vários xampus por exemplo de caspa e dermatite que muitas pessoas utilizam que tem óleo de melaleuca natural vende na farmácia mas é é o xampu hippie é não deixa só a embalagem que é diferente né mas assim ingredientes muitos já já estão indo para esse é a gente está vendo uma migração né de alguns ingredientes naturais para a indústria tradicional né para os cosméticos convencionais é a gente está tendo na verdade agora uma salada de cosméticos né assim tem muito cosmético misturado alguns utilizam alguns ingredientes naturais mas ainda tem uma formulação ruim então se misturar por exemplo um óleo de tea tree uma melaleuca junto com um sulfato ainda muito antigo né junto com um filicone eu acho que perde um pouco é o objetivo e o ideal da história né que é você realmente fazer uma formulação mais mais limpa com ingredientes mais nobres né com ingredientes realmente que vão tratar e cuidar não só do seu couro cabeludo mas também do teu fio né eu compartilho da ideia de que a saúde do fio vem da saúde do couro cabeludo e vem da sua saúde né o fio aqui é um reflexo do que está por trás dele né do que promove o crescimento dele do que realmente tem ali por trás desse fio então se a gente não está se alimentando bem se a gente está com baixa de vitamina de mineral se a gente está todo inflamado nosso cabelo não vai estar legal né assim não tem como e às vezes o rótulo do produto pode até colocar lá não contém isso não tem aquilo mas você não tem um profissional que você confia para poder perguntar você compra acreditando que está adquirindo um produto incrível é igual um suplemento ou um alimento você olha ali a propaganda e fala isso aqui é saudável isso aqui é ótimo vou comprar porque a embalagem transmite essa mensagem mas não é porque a embalagem transmite a mensagem que de fato os ingredientes totalmente legais são coerentes isso são coerentes que você está buscando então é importante lembrar que tanto no industrializado no alimento industrializado nos produtos de beleza nos cosméticos a mesma coisa então segue a mesma linha você olha lá tem muitos ingredientes você não está entendendo muita coisa que está ali saiu muito da linha natural então com certeza eu brinco que é assim se você leu uma lista de ingredientes e não viu a palavra apesar de estar em inglês mas você consegue identificar o óleo é o extract o seed aquelas palavrinhas que a gente sabe que tem origem natural então é a folha o extrato a semente o óleo não tem muito isso começa a ter uns nomes muito químicos foge foge porque não é não deve ser um produto realmente muito bom e o nome disso se chama greenwashing em inglês é uma lavagem verde no sentido de dele se maquiar com essa roupagem de ter um rótulo verdinho com folhinha desenhada e dizendo que não tem mas na verdade você acaba tendo outros ingredientes que também não são legais então numa mudança ali meio mascarada mas que não chega a ser um produto realmente de qualidade Perfeito e sobre as unhas que a gente estava conversando sobre a questão da micose realmente tem que ser determinada isso dentro do método tem um módulo lá que eu falo sobre unhas a questão tanto de alimentação de suplementação e a minha experiência no meu caso eu fui determinada e falei assim não agora eu vou resolver isso também isso não me pertence e realmente exige uma determinação um cuidado e resolve mas é aquilo que você falou você não pode abrir as portas e não tomar cuidado com o sapato com a questão da codologia que pra mim foi fundamental pra aplicar laser e a questão da alimentação porque se você estiver ali coerente com os cuidados da sua imunidade você pode ser positivamente não tem crescimento e a unha como cabelo é meio anexo pro organismo ele vai estar ali se tiver com sobra sobra de mineral de vitamina de todas as questões relacionadas ao metabolismo dessas regiões então é isso você não está realmente é mais um sinalizador se o teu organismo não está numa boa tua unha vai estar quebradiça vai estar desfolhando não vai estar crescendo tão bem então você vai ter ali os sinais de que o teu corpo não está ali muito bem nutrido então é mais um sinal pra você ficar atento e falar opa e aí uma unha que desfolha uma unha que racha que não tem a sua integridade preservada é muito mais fácil de um fungo também se estabelecer ali então você também fica mais vulnerável ainda em relação à manifestação do fungo nas unhas perfeito e com relação às unhas eu tenho alguns esmaltes naturais algumas versões de algumas cores e tem outras que não e eu acredito que as embalagens dos produtos dos esmaltes seguem a mesma linha dos produtos pra cabelo enfim é hipoalergênico sem esse componente sem esse outro mas de um modo geral é como se fosse eu tenho a sensação de parede é como se fosse uma tinta de parede não é? Exatamente isso eu comprei uma vez pra minha filha numa viagem um esmalte que foi assim mais natureba que eu consegui achar na vida assim lendo muito rótulo pesquisando achei comprei aí a gente passou ficamos todas alegres nas duas ai meu Deus esmalte azul claro lindo fashion ela lavou a mão pela primeira vez eu falo assim mamãe esse esmalte ele não é bom porque ele escorre na água então é mais ou menos isso se você for muito pro natural o esmalte não fixa o esmalte não fixa ele não vai ter uma resistência uma durabilidade nenhum brilho que isso é dado às custas de um esmalte sintético enfim todos os solventes e coisas ali a base de acrílico de plasticida e de outras coisas que realmente vão dar a durabilidade do produto e a resistência do produto então eu costumo brincar que se o esmalte for realmente natural ele não fica ou ele fica só até a primeira lavagem das mãos ou então ele não é um esmalte é uma outra coisa que você pode chamar de outra coisa mas tirando o esmalte que eu acho que é um dos produtos realmente que a gente não consegue ter uma formulação 100% natural por conta dessas questões o resto todo a gente consegue sabe até um rímel a gente consegue ter os biofilmes derivados de mucilagens e de até algumas sementes e coisas que você consegue deixar o fio mais endurecido e tal obviamente não é um rímel que dê pra chorar num casamento nem num velório mas é um rímel que dá pro dia a dia e super funciona então é isso né a gente tem umas limitações nem no velório não dá pra chorar no casamento nem no velório o normal o convencional é assim o normal não o convencional mas é isso se você já conseguir eliminar da sua vida por exemplo se é uma pessoa que usa maquiagem todo dia gosta de usar o batom todo dia tá sempre com esse hábito o batom por exemplo é um que dá pra você substituir com muita facilidade porque tem ótimos produtos com uma fixação boa que hidratam super os lábios então tem coisas que você consegue substituir muito bem e praticamente não vê nenhuma diferença de performance dos outros produtos tradicionais tem outros que realmente você vai poder selecionar ali pra aqueles momentos né mais específicos mas se você já conseguir né que nem é isso né você vai às vezes eu brinco assim que às vezes eu tô querendo comer um doce alguma coisa né e aí eu falo qual o valor nutricional que eu vou colocar neste momento né a gente fica imaginando quanto de cacau tem aqui vou botar uma canela né vou fazer alguma coisa assim pra tentar minimizar né o impacto eu acho que a mesma coisa é com os cosméticos né você entender que se você tiver no seu dia a dia uma disciplina e o hábito de você usar bons produtos fazer boas escolhas você já vai estar no lucro né e aí aqueles momentos mais específicos você usa daquela escorregada eu uso o convencional sim exatamente o batom que eu uso por exemplo é o blush que pode ser a sombra então ele é um batom natural que pode ser tudo então claro que pra um momento especial sei lá vai fazer uma foto alguma coisa que exige aquela 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 maquiagem reboco né que os maquiadores fazem é uma situação pontual mas pro meu dia o que vai no meu rosto aqui é tudo vias naturais já esmalte não tem como não tem alternativa não tem alternativa não tem alternativa então as mulheres tem problemas nas unhas que estão com micose ou está percebendo a unha muito fraca é o momento da pausa você não consegue ficar sem esmalte eu acho lindo uma unha esmaltada eu acho que a parte que talvez eu tenha maior dificuldade apesar que quando eu por exemplo morei um tempo na Nova Zelândia fui fazer intercâmbio lá muito tempo fiquei sem esmalte numa outra vida é eu fiquei pouco tempo lá fiquei sete meses mas assim fiquei livre de esmaltes dessas coisas é engraçado que quando eu voltei eu retomei que é muito da questão do comportamento do ambiente daquilo que eu acho que é da sociedade que você vive do meio que você vive isso daí tá tudo muito enraizado acho que as mulheres principalmente acabam tendo um estereótipo dessa coisa do salão então você tem que ir no salão toda semana você tem que fazer a sua unha toda semana você tem que fazer o seu cabelo você tem que fazer de ter essas características sempre todas em dia e eu acho legal quebrar esses estereótipos não defendendo A, B ou C eu acho que cada um faz o que bem entende mas no sentido de você poder se enxergar de uma outra maneira de você poder entender que de repente você vai conseguir se sentir arrumada bonita e assim sem se sentir diferente ou inferiorizada porque você não está com a unha pintada ou porque você não está com o cabelo lisão então enfim isso são coisas muito particulares cada um vai ter um momento ou não de insight em relação a isso mas eu acho que é legal a gente poder parar um pouquinho e ver será que eu preciso disso mesmo será que a minha autoestima está diretamente relacionada a esse hábito é isso Sheila eu acho que isso é muito particular é óbvio mas eu acho que tem outras formas de amor próprio de autocuidado e de valorizar a beleza da gente então é só isso mas no sentido geral em relação a síndrome fúngica ou a nada disso obviamente fica muito difícil de você tratar uma micose de unha com esmalte porque você está ali com uma cobertura que dá uma inibida em qualquer penetração de ativo que você possa colocar então tanto o esmalte tradicional antifúngico como os ativos naturais de óleos essenciais com cremes que a gente acaba fazendo realmente fica difícil a penetração na unha e fica difícil você observar como é que a tua unha está evoluindo porque na hora que você cobre você perde esse parâmetro então durante o tratamento eu sempre falo para os pacientes para eles tentarem ficar sem esmalte maior parte do tempo para a gente conseguir ter o acesso a essa evolução da melhoria da unha mas eu fiquei um ano pintar a unha dos pés livre e voltando a essa fase da Nova Zelândia foi quando eu voltei eu fiquei sem esmaltar me sentia tão bonita quanto eu me sinto hoje e eu era loira e lá voltei a ser quem eu sou de fato eu voltei a ser morena pintava descolorida na verdade eu pintava não descolorido há 10 anos Patrícia fazia luz no cabelo e por que a Sheila fazia luz no cabelo porque era uma busca de uma identidade sei lá porquê talvez porque buscava confiança naquele cabelo descolorido enfim eu não consigo nem me lembrar em detalhes quem era aquela Sheila dos cabelos descoloridos mas é exatamente essa questão do ser eu não sou o esmalte eu não sou o cabelo descolorido eu não sou o cabelo alisado e aí você vai quando talvez você está muito longe e sozinha em algum lugar você começa a se reconhecer porque vem o silêncio vem o autoconhecimento vem muitas coisas muitas muitas questões você consegue de fato olhar e olhar e se ver bem sendo quem você é é claro a importância dos produtos a gente gosta de beleza mas essas linhas naturais elas vêm exatamente para trazer essa beleza com saúde com nutrição é tão bom você passar um negócio no rosto e falar assim nossa eu estou ficando bem no rio porque a gente tem que lembrar que os dois órgãos tanto o intestino quanto a pele são órgãos de absorção são órgãos onde você consegue ter a penetração de ingredientes não à toa a gente consegue administrar lá hormônios anti-inflamatórios através da pele então pela via transdérmica você consegue colocar medicamentos enfim e pelo intestino que é a sua principal forma a nossa principal forma de absorção dos nutrientes então são órgãos que você tem que tomar muito cuidado com o que você está colocando o que você está fornecendo para aquele órgão em relação ao teu dia a dia a tua prática e as tuas escolhas então de fato eu acho que isso impacta muito na nossa saúde como um todo por incrível que pareça Nessa época eu dei muito agora eu estou numa fase um pouco mais leve em relação a isso mas na época eu dava muito atenção a esses cuidados porque eu sabia que eu estava numa fase de destoxicação mais intensa pela questão do quadro fúngico não que eu não esteja que nós quando a gente sai do quadro a gente não passe por isso mas é diferente quando nós estamos numa fase de eliminação e quem está perguntando sobre a questão de melaleuca isoladamente numa unha você utilizar melaleuca dependendo do quanto que essa micose está ocupando a tua unha não vai resolver às vezes acho que colocando ali um componente isolado ali na unha igual esses esmaltes né Patrícia que são vendidos em farmácia pinga ali alguma coisa ou passa o esmalte isso não é suficiente dependendo do quanto a sua unha está impactada pelos fungos é necessário algo vioral para você controlar esse biofilme de fungos seja natural com extrato padronizado ou uma medicação que o dermatologista vai te receitar associado com a parte alimentar com a parte nutricional e os cuidados ali com a podóloga também para organizar essa unha é porque a gente tem uma infinidade de fungos que podem acometer a lâmina ungueal então desde a cândida até os tricóptons a gente tem aí muitas questões de patógenos para a unha tem às vezes associação com bactéria quando a unha fica um pouco mais escurecida então tem tem questões que às vezes a gente precisa levar em consideração se já fez tratamento com outros antifúngicos se houve uma recorrência então às vezes o óleo de melaleuca ele isoladamente ele não vai resolver então a gente tem que associar outros ingredientes naturais outros óleos essenciais às vezes na forma de pingar líquida não é a melhor opção se a unha estiver muito espessada a gente tem que procurar um creme então são muitas questões que envolvem a coisa da onicomicose o aspecto dessa unha a espessura dessa unha se a unha está quebrada por exemplo se a unha está muito quebradiça com aquela lâmina muito fininha não é nem interessante você colocar uma concentração muito alta de óleo essencial e nem um veículo em álcool porque você pode ressecar mais essa lâmina deixar essa lâmina mais vulnerável e ainda fazer uma alergia porque essa lâmina está muito fina muito delgada então questões de unha a gente realmente tem que tomar cuidado como você falou às vezes a gente tem que muitas vezes a gente tem que melhorar a nossa imunidade de dentro para fora não adianta só atacar o vírus da parte externa a gente tem que também melhorar toda essa questão da imunidade e fortalecer o sistema contra os fungos de um modo geral E quem está em dúvida em relação ao diagnóstico às vezes está olhando as unhas olhando a pele tem pano branco tem micose tem a micose da unha tem algum problema no couro cabeludo tem dermatite não tem certeza do seu diagnóstico você precisa buscar o médico para o diagnóstico médico a minha parte é o diagnóstico nutricional que é associado ao diagnóstico médico então eu vejo que tem muitas que colocam dúvidas em relação ao que tem aqui no meu no meu couro cabeludo eu quando eu tive o diagnóstico de desidrosa eu falei assim mas será? eu fui lá em um mas será? eu fui em outro eu não estou acreditando nisso né? e a mensagem padronizada no caso porque os médicos que eu fui eram médicos mais conservadores tradicionais e o que eles tinham de prescrição era o uso do corticoide e foi isso que foi o estopim para mim eu falei assim não é possível isso já sair foi muito frustrante mas também foi muito libertador porque só assim que deu uma sacudida naquela Sheila que estava se desviando daquilo que eu sempre busquei que era saúde bem-estar que foi por isso que eu fui estudar nutrição então eu já estava saindo do caminho então hoje eu vejo positivamente aquilo que aconteceu e se você tem dúvida do diagnóstico busque uma médica assim como a doutora a Patrícia está aqui dando essas informações você pode buscar ela para poder te ajudar no seu diagnóstico alguma coisa porque às vezes eu atendo esse paciente que tem esse perfil de ter essas inflamações relacionadas a fungo com mais frequência conversa um pouco sobre a questão dos cuidados externos com a pele então evitar por exemplo muito condicionador na raiz para evitar ali acúmulo de oleosidade e mudar muito essa microbiota lavar o couro cabeludo com água quente também não é uma coisa interessante então são esses pequenos ajustes na rotina que vão ter que ser feitos diariamente para o resto da vida porque é um padrão que tende a se repetir caso volte a questão de origem então se a pessoa continua tomando banho quente o tempo todo não dá uma enxaguada com a água mais fria não reduz a temperatura desse couro cabeludo se essa pessoa fica muitos dias sem lavar o couro cabeludo também vai ter um acúmulo de resíduo de oleosidade a gente vai fazer uma prevalência da malacésia que é o fungo da microbiota do couro cabeludo então se a gente não tiver realmente essa atenção e essa mudança de hábito enraizada ali no dia a dia dela o padrão vai voltar imagino que a mesma coisa seja do teu lado em relação a sua proposta de mudança Sim eu mostro dentro do tratamento quais são as possibilidades de gatilho então ela precisa entender esses gatilhos aprender que depois que você entra em contato com a informação fica tudo mais leve mais simples e você olha o ambiente e as suas escolhas de uma maneira muito mais delicada e fica mais fácil de você identificar um gatilho persistente porque às vezes por exemplo essa mulher ela está com um quadro de uma infecção persistente e ela não consegue associar por exemplo que aos finais de semana quando ela vai tomar um vinho e comer queijo que isso faz parte talvez de uma sociedade natural de algo que faz parte de um estilo de vida de muitas pessoas mas que durante um quadro de uma infecção fúngica se ela permanece com essa com essa frequência e repetição de certos alimentos seja fermentáveis com proteína que gere uma alergia ou uma intolerância as duas coisas pode ser isso vai piorar o quadro dela e esse conhecimento não quer dizer que ela vai fazer vai adotar isso para o resto da vida e tem que ser algo quadradinho que ela não vai poder mais ter contato com outros alimentos ou até mesmo com a questão do ambiente que eu estou aqui por exemplo falando de esmalte e de outras coisas você pode ter contato mas nunca mais será até por uma questão de aprendizado como era antes porque você também você vai se sentir tão bem tão linda tão maravilhosa com a pele linda com tudo funcionando bem você não vai querer voltar para aquilo ali que te levou processo de adoecimento e conhecer esses gatilhos é o que liberta é o que faz a mulher opa agora eu entendi como colocar a ordem se em algum momento eu for para o caos eu sei para onde voltar é realmente uma mudança é realmente uma mudança mesmo de atenção a gente tem que estar sempre com essa atenção voltada para os gatilhos e as coisas que realmente fazem o desequilíbrio retornar né voltar ali aquele padrão de anterior e eu fico pensando aqui né a gente tem essa questão da mulher né de ter uma predisposição à candidíase né e a gente acaba achando que isso é uma questão só nossa né que isso é uma questão assim de fato a candidíase eu até estava conversando com uma amiga minha que é gineco a gente não considera a candida vaginal como uma doença sexualmente transmissível né porque a gente tem esse fungo no nosso organismo mas o homem também pode ter candidíase né então a gente às vezes o gatilho né pode não estar mais na gente mas a gente está naquela relação onde o homem pode ter a candidíase também na forma de balanite a balanite que é a inflamação da glândia às vezes da pele do prepúcio também é uma manifestação da candida no homem como também alguma irritação uma descamação na bolsa escrotal então a gente tem ali às vezes um outro gatilho no outro né um outro gatilho no outro não, perfeito até novembro do ano passado eu abri uma turma só pra homens eu vou testar vou abrir só pra homens foi uma turma pequena claro porque o número de mulheres por cima ajuda é muito maior do que de homens mas eu sabia que tinha homens desassistidos porque desassistidos no sentido de ele nem saber que tem um problema que é o homem com a descamação na virilha é o homem com a micose é o homem com a candidíase oral com a caspa enfim que não tem a informação de conectar isso com a nutrição que busca muitas vezes alguma prescrição alguma coisa tópica ou usa algum remédio mas não consegue entender que aquilo está relacionado a sistema imunológico a insulina alta a cortisol desequilibrado a carga glicêmica da alimentação então eu fui buscar esses homens e hoje muitas das mulheres que estão no método e que acompanham o evento inclusive o evento que eu estou para fazer que vai ser no dia 23 de maio elas levam os maridos namorados que estão acompanhados tem outras que tem dificuldade de conversar de explicar o que está acontecendo de compartilhar o incômodo eu vejo que tem esse número mas eu não sei ainda essa porcentagem o que eu sei é que metade do meu público normalmente as turmas do método metade são casadas e muitas delas dão relato que os maridos inclusive no último plantão de dúvidas que eu dei que foi penúltimo da semana passada uma bem nutrida que eu chamo elas de bem nutrida uma bem nutrida falou assim entrou o meu filho o filho dela aplicou e aí depois o marido está sendo incentivado pelo filho então a família inteira está fazendo a terapia nutricional está sendo algo porque a síndrome fúngica compartilhando já algo da minha família quando eu entrei em contato com esse conteúdo em 2008 lá com o conteúdo da professora Denise Carreiro no Congresso de Nutrição Funcional eu olhei para a minha família e falei nossa na minha casa todo mundo tem síndrome fúngica como fugir como fugir dessa cena só que eu olhei para a família e não olhei para mim naquele momento porque eu estava estudando e trabalhando tanto que eu falei assim nesse momento eu não conseguia ter a concentração e me priorizar eu achava que eu estava saudável e tudo mais mas não era uma eu ia me formar eu me formei em 2009 então eu achava que era saudável só por ter estudado nutrição sabe aquela fase muito prepotente e aí eu olhei para a minha família e falei assim nossa meu pai tem minha mãe tem meu irmão tem falei assim todo mundo lá tem algum problema relacionado a fungo e muitas vezes isso acontece aqui na casa de muitas pessoas que estão acompanhando esse conteúdo por essa troca de microbiota então às vezes você usa lá uma meia ou sapato de alguém da sua família você dorme ao lado da pessoa todos os dias então tem troca também não quer dizer que você vai desenvolver o problema automaticamente porque a outra pessoa tem um problema fúngico que depende do seu sistema imunológico da sua nutrição da sua proteção do seu cuidado mas a gente tem troca e a gente está fazendo essa troca constantemente pela pele sim acaba que os filhos acabam tendo um pouco a genética e a predisposição dos pais então a gente é muito comum ver um padrão familiar acontecendo também nas questões então é engraçado porque tem não só a divisão do dia a dia com às vezes as escolhas e os padrões não tão bons sendo feitos pela família toda e ainda tem um padrão genético que às vezes acontece também de você ter ali a predisposição familiar vamos assim dizer mas é muito curioso quando as mulheres acabam agregando todos assim e fazendo com que identificando as mulheres realmente elas são superiores em relação a isso no ato de se cuidar de agregar de olhar para o outro de falar não sou só eu que preciso fulano precisa esse fulano precisa eu sei que o despertar é individual você pode transmitir informação convidar a pessoa a participar mas o despertar tem que ser dela você não pode forçar o outro porque senão se transforma até numa coisa ruim o dia a dia se transforma ruim e se não há uma conversa uma carta de valor que foi negociada em relação ao relacionamento aquilo ali nunca foi discutido muitas vezes entre o casal já é uma outra conversa e sobre a questão familiar que a gente entrou nesse ponto por exemplo na minha casa o meu pai tem síndrome metabólica por uma questão de falta de informação mesmo de uma outra geração de questão de estudo e tudo mais e a minha mãe pela questão nutricional ela tinha rinite rosácea micose por isso que eu falei assim eu olhei pra lá e falei assim nossa é curioso mesmo se repete e o lado bom é que a gente não precisa repetir esses padrões a gente olha pra lá o que a gente recebeu e recebe a informação e faz diferente até muitas mulheres que me acompanham Patrícia não sei também a questão estatística mas eu vejo que são muitas que mandam as perguntas estão grávidas ou estão programando uma gestação e aí eu falo isso vai refletir diretamente no risco de alergia problemas de pele não sei se você atende muitas crianças bebês com problemas de pele alergias então é reflexo reflexo dos pais acaba refletindo nos filhos que foi exatamente esse exemplo que eu vi aqui não e é exatamente isso quer dizer a genética é uma parte mas o que por exemplo uma mãe faz de escolhas durante a gestação vai impactar realmente na formação desse bebê dentro da vida do desenvolvimento introterino você tem o impacto não só dos cosméticos mas dos alimentos das emoções e de tudo isso formando esse ser enquanto um ser que está ali sentindo participando de todo o metabolismo maternal então realmente isso vai impactar mesmo não tem muito jeito então é uma ótima fase para as mulheres começarem a ter melhores escolhas ter uma percepção melhor em relação à saúde as disciplinas que precisam ser implementadas e buscar realmente a sua melhor versão de saúde de realmente de equilíbrio para poder desenvolver um ser dentro de uma melhor casinha de uma melhor formação né perfeito e para te juntar todas essas informações qual orientação que você que você poderia dar para as pessoas que acompanharam até aqui para dar um passo inicial em relação aos cosméticos naturais para cuidar da saúde da pele da microbiota qual orientação que você daria para esse passo inicial além de acompanhar você então que depois quando acabar aqui eu acho que o primeiro passo é questionar né a gente questionar as coisas crônicas porque se a gente não questiona né fica muito igual né e a gente consegue passar uma vida tendo os mesmos cuidados da mesma maneira com as mesmas orientações então eu acho que o questionamento é a primeira coisa né chega assim a gente poder falar assim não mas peraí eu estou indo no dermatologista pela quinta vez esse ano com a mesma questão e eu estou saindo com o mesmo receituário com as mesmas opções né a gente tem que parar e falar cara será que é isso mesmo né será que é só isso aonde mais eu posso né ampliar aí a minha abordagem de saúde né de busca de saúde de bem estar acho que é a primeira coisa a segunda coisa é entender que somos seres integrados então vamos tomar conta de tudo né então vamos fazer um curso uma terapia em relação a essa abordagem nutricional do que você pode melhorar na sua vida em relação a isso vamos buscar escolhas mais saudáveis de produtos não vamos buscar aquele sabonete antisséptico da propaganda que promete eliminar 99,9% das bactérias porque não é essa a melhor forma de cuidar da pele né e de nem preservar a sua microbiota e vamos realmente eu acho que questionar o movimento começa no questionamento né acho que esse é o primeiro passo né perfeito vai de com tudo que eu falo muito obrigada muito obrigada pelo seu tempo Patrícia tenho certeza que isso agregou e vai agregar muitas pessoas né foi ótimo eu que te agradeço troca maravilhosa estou à disposição quando você quiser fazer é só você me passar a sua agenda porque a sua agenda é super concorrida mil questões de live de lançamento de tudo e eu só desejo sucesso pra você e que você continue impactando positivamente a vida de mais e mais e mais pessoas vou abrir a próxima turma dia 30 de maio mas essa semana e a próxima fica um pouco mais movimentada em relação a conteúdo a gente combina uma outra então a gente combina vai em breve estou em seu consultório na consulta online vai ser um prazer agora eu quero ser sua paciente agora eu quero a Patrícia vai ser um prazer tá bom estou super à disposição um grande beijo ótima noite pra vocês que estão aqui 7h29 da manhã temos live então passaremos para o propósito 5 para o fim da candidíase que todo dia de manhã estou fazendo live falando sobre pequenos propósitos para a pessoa evoluir elevar a consciência para eliminar esse quadro de candidíase e síndrome fúngica então amanhã tem live e depois na sequência às 8h da manhã tem live com o convidado para falar sobre exames para candidíase e síndrome fúngica então tem um microbiologista aqui que vai fazer parte aí da live um grande beijo pra vocês obrigada beijo e aí